Oxi, quem é essas horas da madrugada aqui em casa? Meu Deus, alguém tá tocando a campainha e não dá pra ver quem é. Eu não vou abrir não, mano. Juro que eu não vou abrir, rapaziada. Que isso, mano? Que bicho é esse? Eu não vou abrir não, mano. Não vou abrir. Que isso? Rapaziada, mano, tem alguém vindo a invadir a casa, juro. Mano, olha esse bicho, eu tô sozinho em casa, mano, não tem ninguém. Não tem ninguém aqui em casa, rapaziada. Eu tava quase pra sair, mano, eu tava indo pra casa da Nath, eu tô prontinho. Mano, não tem ninguém em casa, eu tô sozinho, o que é o que eu faço? O que é o que eu faço, mano? Ô, quem é? Quem é? Ô, esse cara correndo. Tá porra, mano. Não vou lá, né? Mano, que isso? Que isso? Quem é? Não vou abrir não. Tá louco, mano? Que isso? Tô com medo, mano. O cara sumiu. O cara sumiu. O cara sumiu. Como que eu vejo, mano? Tô com medo de apertar o botão aqui e abrir o portão. Tô com medo de apertar o botão aqui e abrir o portão 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 aqui. Quem é? Ele tá louco, mano. Ele tá tocando telefone de novo, mano. O que é? Crendo, mano. O que é isso? Como que eu atendo? Alô? O que eu fiz? Ai, meu Deus. Nossa, o outro... Quem é? Quem é? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Novo morador? Tá louco? Vai assombrar os outros! Tá louco? Não! Que isso, mano? Rapaziada, juro, mano, tô passando muito medo! Mano, que isso? Mano, olha que cara macabro, mano! Ih, desligou! Porra! Mano, a Sky tá maluca! Sky, calma! Calma, Sky! Ou! Quem é você? Como assim, novo morador? Quê? O Renato te enviou? O Renato te enviou? Tá louco, mano! Vai ficar só o que fazer, vai assustar os outros! Não, não, não vai entrar, não! Não vou confiar em você, não, porque você tá mascarado! Ai! Você que fez isso? O que foi isso? O que foi isso? Sky! O que é isso, mano? Sky! Oi! Oi! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Não, não vou abrir assim não, chato! Tá louco? Eu moro aí! Você não mora aqui não? Eu moro! Como assim? Como assim? Eu posso provar! Abre! Vamos conversar! Mano! Não vou abrir agora, velho! Não consigo, mano! Não confio em você! O Renato vai brigar com você! Me prova então! Olha o seu celular! Renato, quero que eu tenha te avisado! Eu tenho te mandado alguma mensagem! Acabei de falar com ele! Ele me pediu! Como assim, mano? Que cara perturbado! Se você não abrir, o Renato vai brigar com você! Não tem nenhuma mensagem do Renato aqui não, amigão! Ei, sim! Eu vou abrir! Posso abrir? Pode! Tá louco, mano! Que isso? Quem é você? Eu sou o meu morador! O meu morador, como assim? Como assim? Eu sou o meu morador! Fala! Eu sou o meu morador! Como assim? Eu sou o meu morador! Você é um fã? Um hater? Não! Eu gosto de você! Você gosta de mim? Quem é você? Eu sou o novo morador! Renato não te falou? Não! Ele me enviou aqui! Diz que você tá sozinho! Na casa! Tá bom pra nada! Tô! Mas o que que você quer? Agora você tá com ele! O que que você quer? Eu vou morar aqui! Mano! Eu acho que você é louco! Você é louco! Você... Fica aí! Não sai daí! Senão eu vou ligar pra polícia! Não sai daí! Não sai daí! Fica aí! Não sai daí! Meu primo policial! Fica aí! Eu já conversei com o Renato! Eu vou falar com ele! Eu vou falar com o Renato! Eu vou falar com o Renato! Não tô mentindo! Pode conferir! Mano! Realmente o Renato mandou um áudio! Renato! Fica aí! Tá chegando! Fica aí! Um cara aí! Fica aí! Uma surpresa! Tá ligado? É! Eu tô longe! Eu voltei aqui pra Bariloche! Cê sabe! E ele... É uma nova surpresa pra casa! Eu não posso falar muita coisa! Cê sabe que o Boquinha já saiu da casa! Enfim! Eu não posso falar mais muita coisa! Mas ele... Como cê tá aí sozinho! Eu pedi pra ele aí te ajudar! Mas... Eu vou pedir pra cê não filmar o rosto dele! E eu pedi pra ele ficar mascarado! Não é o Bruno, tá? Não é o Bruno Barreto, né? Cê vai ver que é mais magro e tal! Talvez você não conheça ele também! Mas... Ele vai te ajudar! Tá? Ele chega aí mais de tarde! Abre pra ele! Aí... Ele pode até dormir ali no quarto do Boquinha ali! Que vai passar esses dias aí com você! Tá bom? É... Então eu abri o portão pra ele! Qualquer dúvida você me liga! E ele não vai falar nada, tá? Ele não vai falar o mar! Vou ficar quieto! Não tira a máscara dele! Respeita ele! Tá louco, irmão? Pode ter que ficar lá, velho! Não tem que entender nada agora! Não tem que entender nada! Quando ele chegar... Cê não vai entender! Mas tudo faz parte do plano maior! Tá? Mano, esse Renato tá louco! Mano, esse Renato tá louco! Mano, esse Renato tá louco, velho! Quem é você? O novo morador! Você é o novo morador? Eu sei que o Renato falou tudo! E quem tá debaixo da máscara? Não... Você não pode mostrar o rosto! E qual que é o seu nome? Só o Renato! Não pode ver o rosto! Qual é o seu nome? Morador misterioso! Como assim morador misterioso? O Renato vai vir, Renato! Mas enquanto ele não chegar... Podemos ser grandes amigos! Ai, mano! Estralou minha mão! Mano, o que vocês gravam? É! Gostei! Entra aí! Cê não trouxe nada? Mala, nada? Eu vou pegar pra casa! Você não pode ver meus carros! Você vai pagar o aluguel dessa casa? Com certeza! Você vai morar com a gente? Sim! Cê tem canal no Youtube? Sim! Você é famoso? Muito! Muito famoso? Muito! Cê é famoso! Não pode falar seu nome! Você já grava no Youtube? Sim! No Youtube? Ou você faz outra coisa? No Youtube! Eu sou o novo morador! Agora eu sou o rosto! E você vai ficar no antigo quarto da boquinha? Represente o quarto que eu vou ficar! Eu não conheço! Ó, é aqui ó! Vem aqui! Mas não tem nada lá! Você vai ficar aqui hoje? Meu amigo! Hoje! Amanhã! Depois! Que cara louco, mano! Sabia que você tava fazendo loucura, né? Sério, mano! Eu tava saindo de casa agora! Tava indo na casa da minha namorada! Vamos acertar as luzes! Você tá louco! Ó! Seu quarto vai ser esse aqui ó! Seu quarto é esse aqui ó! Não vai acender a luz? Como assim? Você tá de máscara? Você não é o capiroto não! Caralho, velho! Não, brincadeira! Pode ficar assim! Fica à vontade, hein! Vou ficar com a luz apagada meio ó! Não, pode deixar vocês então! Esse é o seu quarto! Esse é o seu quarto! Esse é o quarto novo! Esse é o quarto novo! Que era do Boquinha! Ninguém sabia que você ia chegar? Eu não sabia! Nós saímos de tudo! Não! Não apaga não! Eu tenho colchão lá embaixo, tá? Pra pegar! A gente pegou! Eu vou lá pegar pra você, tá? Vou lá pegar pra você! Que isso! Eu tenho um cara muito estranho na casa! Eu vou ligar pra ele! Eu vou ligar pra ele não, tá bom! Mano! Você tá louco! Vou levar esse colchão pra ele! O colchão eu já peguei aqui ó! O colchão eu peguei! Aqui ó! Tava aqui! Ó! Aqui tá aqui o colchão! Vou levar lá! Obrigado! Eu vou levar! E o resto? Que resto? A nossa casa! Você quer ver? Eu moro aqui agora não! Tá! 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 Ó! Seguinte! Esse aqui é o quarto do Thiago! Não pode entrar no quarto dos outros! Lá em cima! O meu! O meu! O meu! O meu! O meu! O meu é aquele lá que tem tranca ali ó! Não posso falar! Aquele lado de frente que o seu é o meu! Aí do outro é do Renato! Que é o último! E o do Renan e o do Gui! Ó! Isso aqui é um simulador de drift! Onde que a gente grava! Aqui é a sala! Que é onde a gente almoça! Janta! Que é uma salinha pra gente ver TV! Pode ficar longe um pouquinho! Ali é a área de lazer onde tem sinuca! E piscina! Vai lá ver! Pô! Pode ir mano! Pô! 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 Crê do mano! Pô! Esse cara é muito treinebroso vey! Eu preciso ligar pro Renato agora mano! Eu vou ligar! Pode ir lá, se você quiser ver na piscina. Você não vai lá? Eu vou... Pode ir lá. Ali é piscina, ali é churrasqueira, ali é a mesa de sinuca. Mas, enquanto ele vai lá, eu não vai lá. Ele não vai lá, tá fora, não. Ele não vai lá, tá fora, tomara que ele atende. Tomara que ele atende, mano. Atende, 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 Renato, atende. Atende, mano. Mano, o cara sumiu. O cara sumiu. Atende, Renato, atende, Renato, atende. Atende, mano. Mano, o Renato não atendeu, velho. Deixa eu ver o que ele falou. Ô, Léo. Tá chegando... Um cara aí. Enfim, eu não posso falar mais muita coisa, mas ele... Como você tá aí sozinho, eu pedi pra ele aí te ajudar. Tá no alto, Renato. Tá no alto, Renato, né? Você vai ver que é mais magro e tal. Fala, fala, fala. Talvez você não conheça ele também, mas... Mano, o cara sumiu. Ele vai te ajudar. Esse cara tá maluco, mano. Tá, chega aí mais tarde, abre pra ele. Aí... Ele pode até dormir ali no quarto do boquinho ali. Mano, o que me deixou mais tranquilo é que o Renato sabe disso. Agora eu não sei se é a zoeira desse cara ou se é do Renato. Mano, tá me assombrando esse bagulho, velho? Tá me assombrando? O cara sumiu, mano. O Renato vai ver, né? É. Então abre aí o portão pra ele. Qualquer dúvida, você me liga. Eu tô com dúvida, Renato. Eu tô te ligando. Atende aí. Nada agora. Eu tô entendendo nada. Quando ele chegar, você não vai entender mais tudo. Eu não entendi, mano. Faz parte de um plano maior, tá? Mano, sério, eu não entendi nada, mano. Ele falou que faz parte de um plano maior. O que você tá fazendo? Que isso, mano? Tá louco? Não, pode largar isso aí. Larga essa faca. Larga essa faca, mano. Larga a faca. Ô, liguei pro Renato aqui, ó. Ei. Larga essa faca. Larga essa faca. Que isso, mano? Que isso, velho? Mano, isso aqui não pode fazer isso não, mano. Aqui na casa não. Que isso, mano? Não pode mostrar seu rosto? Beleza. Vai ficar fazendo esses bagulho aí e não vira, pai. Tá louco? O Renato falou, o Renato falou, o Renato falou. O que ele falou no áudio? Falou que você ia chegar aí, você tá mascarado. Ele não atendeu eu. Mas o louco, velho? Vai ficar pegando faca e jogando? Não. Tô, mano. Tá assombrando eu. Credo, mano. Ô, vamos fazer um bagulho? Você vai ficar aqui. Vou conversar com o Renato. Não, aqui. Aqui em casa. Hoje. Hoje você vai passar a noite aqui. Renato falou que você é de confiança. Só não posso mostrar sua cara. Que eu quero muito saber quem é você e seu nome. E o que você faz? É sério, mano. Não faz essas coisas, não. Quando o Renato voltar, você vai me cantar sim, velho. Renato, vai demorar pra voltar, velho. Tudo bem. Como se seria eu e você até isso? Credo. Ó, vamos fazer o seguinte. Não é pra pegar a faca. Não é pra entrar no quarto dos outros. De ninguém da casa. Não é pra pegar a coisa de ninguém. O Renato falou pra você ficar aqui. Eu vou acatar isso aí, beleza? Vai ficar aqui. Seu novo morador. Eu não sei se é você que tá fazendo graça comigo ou se é ele. Mas beleza. Beleza. Não é pra ficar pegando os bagulho de faca aí, não. Beleza? Beleza. Vamos lá colocar o colchão no seu quarto. Daí eu vou te mostrar. Mano, olha essa casa, velho, sozinha. E esse cara?